Para a sucessão de Castelo Branco, o alto comando militar indicou ao Congresso o Marechal Arthur da Costa e Silva, que fazia parte da linha dura. O Congresso então confirmou a indicação e em 15 de março de 1967, Costa e Silva assumiu a presidência. Uma de suas primeiras atitudes no governo foi de demitir vários funcionários civis que ocupavam importantes cargos públicos, nomeando militares para substituí-los. O governo de Costa e Silva foi marcado pelo endurecimento da ditadura e a intensificação das lutas políticas e das críticas ao regime militar. Nesse sentido, os estudantes eram um dos grupos mais ativos no combate à ditadura. Eles reivindicavam o retorno da democracia, a criação de mais vagas nas universidades públicas e a melhoria da qualidade de ensino. Em 28 de março de 1968, estudantes realizaram um protesto contra a má qualidade e o preço elevado das refeições servidas no restaurante central dos estudantes, conhecido como Calabouço. Um restaurante estudantil que oferecia comida a baixo custo para estudantes de baixa renda no Rio de Janeiro. A polícia militar foi enviada para reprimir o protesto, dando início a um violento confronto entre policiais e manifestantes, o que acabou causando a morte do estudante Edson Luiz, de 18 anos. O velório do estudante foi feito no prédio da Assembleia Legislativa e ao enterro compareceram cerca de 50 mil pessoas. A morte do estudante comoveu a população e foi um dos fatores que motivou o acontecimento da passeata dos 100 mil, uma grande manifestação de repúdio ao regime militar. A passeata aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 26 de junho de 1968 e reuniu estudantes, artistas, religiosos e intelectuais, marcando o ápice da reação da sociedade contra a ditadura, a censura, a violência e a repressão às liberdades. Em outubro de 1968, os estudantes desafiaram mais uma vez a ditadura e organizaram clandestinamente o 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, que nesse período estava na ilegalidade. Realizada em Biúna, no interior do estado de São Paulo, o encontro foi descoberto pela polícia, que invadiu o local e prendeu centenas de estudantes. Foi também durante o ano de 1968 que o movimento sindical esboçou uma reação à ditadura. Em Contagem, em Minas Gerais e em Osasco, em São Paulo, trabalhadores entraram em greve como forma de protestar contra a política econômica recessiva e de arrocho salarial imposta pelo regime militar. Esses trabalhadores reivindicavam melhores salários e também criticavam o autoritarismo do governo. A resposta do governo foi violenta. Centenas de pessoas foram presas e os sindicatos foram fechados. As manifestações também refletiram no Congresso, quando no início de setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um discurso na tribuna da Câmara contra os militares, denunciando torturas e convocando a população a boicotar as comemorações pela independência do Brasil e os desfiles de 7 de setembro. Os oficiais militares reagiram, exigindo uma punição para Márcio Moreira, mas ele era protegido pela imunidade parlamentar. Pressionado por esses oficiais, o governo, isto é, o presidente e seus ministros, enviou um pedido de autorização ao Congresso para processar o deputado. Em 12 de dezembro do mesmo ano, o Congresso negou a autorização. Como consequência, o governo decretou o Ato Institucional nº 5, o AI-5, em 13 de dezembro de 1968. Por meio do AI-5, o presidente poderia fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais e Municipais. Poderia intervir nos estados e municípios, decretar estado de sítio sem autorização do Congresso, além de lhes serem garantidas as mesmas atribuições dos atos anteriores, como caçar mandatos e direitos políticos e suspender os direitos constitucionais dos cidadãos. Além disso, o AI-5 também fazia a censura e o controle da produção cultural e suspendia o habeas corpus para crimes políticos. Ainda no dia 13 de dezembro, foi decretado o fechamento do Congresso por tempo indeterminado. O AI-5 instaurou uma repressão ainda mais intensa no país. Sem condições de combater o regime militar por vias democráticas, grupos de esquerda decidiram deixar de lado os protestos pacíficos e partir para a luta armada, dando início aos chamados grupos guerrilheiros, que eram formados por militantes comunistas, estudantes, militares desertores e operários. Eles se inspiravam em Che Guevara e em Mao Tse Tung. Esses guerrilheiros assaltavam bancos para financiar as guerrilhas e sequestravam embaixadores para que suas reivindicações fossem atendidas. Os grupos de luta armada não obtiveram sucesso. Em alguns anos, todos foram derrotados. Alguns guerrilheiros foram mortos e outros exilados. Merecem destaque os seguintes grupos guerrilheiros. Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. É importante ressaltar que a luta armada não tinha como objetivo principal o retorno à democracia, pois embora estivessem lutando contra a ditadura militar, o programa político dos grupos guerrilheiros era voltado para impor a ditadura do proletariado. Em 28 de agosto de 1969, Costa e Silva foi afastado da presidência por motivos de saúde. Quem deveria assumir era seu vice, Pedro Aleixo, mas quem assumiu foi uma junta militar provisória, formada pelo ministro do Exército, Aurélio de Lira Tavares, da Marinha, Augusto Rademacher, e da aeronáutica, Márcio de Souza Mello. Um dos motivos que fez a junta militar impedir que Pedro Aleixo assumisse era que ele tinha sido contra o AI-5. Em 25 de outubro de 1969, o Congresso Nacional foi reaberto para escolher o novo presidente. Os chefes militares indicaram como candidato o general Emílio Garrastazu Médici, que foi confirmado para o cargo e iniciou seu mandato em 30 de outubro de 1969. 19 de outubro de 2009.